Gente, hoje é a minha bola, essa é a lancheirinha, essa é a coisa de tomar, e tem como é o nome disso? Suspiro! Tem esse, tem brigadeiro, tem mais brigadeiro da base, tem pouquinho, e tem isso aqui que é um chocolate, gente, tá fazendo snow cone, eu gosto de snow cone, gelo, muito gelo, azul, blueberry, hum, que delícia! Tá gostoso, Barbie? Tá gostoso! Música Agora vamos cantar em inglês! Música 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 Delícia! Música 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 O segundo pedaço faz para Natascha! Natascha! Jana, faz isso aí! Obrigada! Eu vou abrir o meu presente agora! Primeiro eu vou começar! Ta-da! Pai! E aí! Pai! O próximo vai ser o da Chloe! Deixa eu ver o caminho! Vai! Uh! Yeah! Fala assim, vamos abrir depois! Só encostando! Agora é! Deixa eu ver aqui! Agora é! Essa aqui eu não sei o que é! Olha que lindo! E será, Tiffy? Tcharam! Tcharam! Uuuu! Tcharam! 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 Essa está igualzinha a você! Olha aí! Vira aí! Vira! Vira as duas para mim ver! Tcharam! 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 Tá mesmo! Bem igualzinha! Olha! Acabou, Tiffy? Não é assim! Vai! Agora vai lá! E agora tem os envelopes! Tu tá rica! Viu? Tcharam! 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 Eu gosto muito desse cachorrinho, querido cachorrinho E foi a Jaclena que me deu, porque eu pedi pra ela Eu gosto muito desse cachorrinho Eu gosto muito do cachorrinho E cadê o cachorrinho? Eu gosto muito do cachorrinho 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 Eu gosto 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 do cachorrinho